Caramba, isso doeu muito. Caramba! Que destruição. Lindo, tá pegando fogo. Caramba, que tornado foi esse. Uou, um baú. Uma abóbora. Uma chave estranha. E cinco ferros. Que estranho. Mas acho que eu já vi isso uma vez. Ih, caramba, errei. Será que não? Peraí. Peraí, peraí. Isso dói, mano. Calma, deixa eu ver como é que eu tô. Ih, caramba. Minha roupa tá toda rasgada. Tá legal? Hum. Hum. Isso. Isso. E agora... Ah! Uou. Acho que ele tá todo descomunicado. Ele tentou falar agora, hein? Uou. Que top. Top. Será que isso aqui é pra... Caramba! Legal, eu tenho meu próprio robô. O que será que acontece se eu... Uou. Vamos testar esse robô. Será que ele é forte? Vamos testar. Uou. Tem que esticar dele sem queimar. Ai. Ah. Consegui. Oh, ele é um guarda. De testar. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ih. Ih, meu pai. Ih. Oh, não. Meu robô. Eu sou muito bom na espada. Mas eu acho que eu não sou tão bom em matar... Ih. Hora de trollar uma criatura. Oh. Ih, caramba. É uma bruxa. Ah. Cadê será? Como que ela não morreu? Agora a gente... Ah.